Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote. Oi Novote! Oi pessoal, tudo bem? E hoje seremos tubarões fora d'água. A gente vai ter que subir uma montanha mega alta, só que não é tão fácil assim. Esses tubarões são feitos de borracha e quando você tenta andar aqui no chão, não dá certo. E para isso você tem que sair pulando de um lugar para o outro e não é tão fácil. Outra coisa, Novote, esses tubarões não conseguem sobreviver na água. Se tu cair na água, está vendo aquela plaquinha ali? Estão vendo? Eita, está dizendo que água é igual a fogo? Isso aí, se tu cair na água, do nada vai começar a pegar fogo e tu volta do início. Muito cuidado! Se você fosse um tubarão comum, você queria ir para a água. Mas como não somos tubarões comuns, temos que fugir da água, ok? Tá bom. E deixa eu tentar me mover aqui. Tá. Eita! Ó, o nosso objetivo primeiro é tentar chegar aquela bandeirinha ali, ok? Que é o primeiro checkpoint. Vamos lá. Ah, velho, acho que não é possível que seja difícil, né? Eu acho que é, Novote. Vai! Consegui! Opa, estou aqui já! Eita, deixa eu tentar. Quase! Novote! Consegui! Cuidado, Novote, não cai na água, porque, na verdade... Ah, agora que eu estou vindo. Está vendo que está saindo uma fumaça dessa água? É uma água falsa. Ah, velhote, é verdade. Agora que eu percebi. Então, bora, Novote, não cai na água de jeito nenhum. Ah, consegui fazer um pulo duplo. Tu consegue também, vem. Ah, você apertar duas vezes? Legal! Quase! Quase, Novote! Onde que tu chega? Lá vai eu. Ah, consegui! Cheguei! Cuidado com a água, Novote! Eita! Não foi! Eu falei que essa água não era confiável. Agora, tu vai ter que chegar até aqui, porque o próximo checkpoint... Nossa, cadê o próximo checkpoint? Nossa, Novote, olha lá em cima. A montanha está congelando e eu estou vendo uma bandeirinha lá depois da ponte. Tu consegue ver? Nossa, é muito alto! Ai, ai, ai! Pessoal, temos que ter muita habilidade, mas calma aí que esses tubarões vão conseguir. E outra coisa, eu quero saber aí quem entende de tubarão. Se você entende de tubarão, comenta aí as duas espécies desses dois tubarões. Eu não vou falar nada, bora ver quem acerta nos comentários. Novote, tu sabe? Eu acho que eu sei. Eu também acho que eu sei. Vamos ver se o pessoal acerta. Bora parar de conversar aí? Tchau! Ihuuu! Bora! Ah, outra coisa. Esses corais, tu tem que tomar muito cuidado de encostar neles. Tenta encostar num coral aí pra te ver o que acontece. O que acontece? Eita, ele me empurra! É, ele te empurra, ó. Vai fazer de tudo. Ele empurra pra fora. Novote, esses corais são nossos adversários. Eles não querem que a gente fique aqui. Mas eu não tenho medo de coral, porque... Ai! Não! Nossa! Eu fui empurrado muito longe. Ah, então, ó. Pulo direto pra cá. Eita, o coral. O que foi aí? Tu caiu? Tô passando. Ah, tá. Tem um negócio aqui embaixo. Ainda bem. Pensei que fosse água. Deixa eu tentar voltar pra cá. Pra seguir em frente. Consegui! Consegui! Ah, não! Tu caiu! De novo! Eu já caí nessa água barra fogo duas vezes. Evelhote, eu vou seguindo. Tá muito difícil passar daqui. Ah, não, coral. Sai daqui. Me deixa em paz, por favor. Opa, beleza. Tem que ter cuidado. Vai, Novote. Deixa eu ver. Será que eu posso ir direto pra aquele ali? Deixa eu tentar. Consegui! Deu certo! Então, eu vou direto pra esse. Para, 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 para. Agora, direto pra esse. Aê! Consegui! Aê! Vamos, Novote. A gente tá conseguindo. Sobrevivendo como tubarões fora d'água. Ai, ai, ai. Agora, pra essa aqui, né? Aê! Tá dando certo. E agora, pra que lado é? Velhote, vai na frente. Aí, eu vou te seguindo. Tu tá vendo que tem, tipo, um pinball de gelo aqui? É verdade, mas... Pra cair na água? Quem quer cair na água? Eu acho que é uma armadilha. Então, se a gente chegar lá, vai ter essa armadilha. Não podemos cair. Bora! Uou! Tô muito forte, Novote! Consegui! Eita, tem coral aqui. Aqui, água? Ah, não. Aqui não é água, não. Olha! Haha! Onde eu já tô? Já caí! Eu vou agora pra cá! Consegui? Ah, não! Cai de novo. Passei! Ah, agora eu caí. Socorro! Pra onde eu vou? Vamos lá! Não! Ah, caí de novo! Voltei, Novote! Aê, vamos lá. É pra ali, né? Pra aquele outro lado. Cuidado. Eu! Aê! E agora... Ai, ai, ai. Será que eu consigo dar um pulo aqui? Consegui! Haha! Eu vou tentar bater um pouco na parede aqui. Aí agora, ó. Dá certo minha estratégia! Nossa! Eu acho que a gente já pegou o jeito como sobreviver aqui com esses tubarões fora d'água. Só que antes de continuar, vou pedir o like de vocês em dois segundos. Vamos lá, Novote? Um! Um! Dois! Dois! Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever no canal do Novote, que é Joga Novote. E aqui também, porque todos os dias tem vídeos novos. E agora, tchau, Novote! Eita! Que isso? Uma ponte? Como é que é? Me espera! A gente vai ter que pular daqui direto pra ponte, é isso? Mas como? Tô achando um pouco alto, não tá não? Não, eu consigo, ó. Aê! Consegui, Novote! Ah! Eita! Não acredito! Eu caí no buraquinho da ponte! Tem três buracos, três lugares que não tem tábuas, entendeu? Eu não vi isso! Voltei! Olha, o Novote já tá ali na ponte, eu também vou chegar! E? Vem! Aê! Agora vamos pegar o checkpoint! Consegui, Novote! Aê! Conseguimos! A partir daqui, fica mais difícil, porque vai começar a escorregar, ó. Tudo de gelo! Se tu cair nessa parte de gelo, vai te levar aqui pro pinball e tu cai lá na água, cuidado! Não, não vou cair nessa parte não. Evelhote, impressão minha, ou as árvores estão com equipamento de mergulho? É verdade, como assim? Não tô entendendo mais nada. Ah! Não, eu caí! Caí na água que é fogo! Poxa! Por onde que é, Novote, o caminho? Olha, eu subi na próxima, ó. Essa pertinho aqui. Ah, tá. Tô indo agora. Pera aí, é porque aqui me atrapalhou. Deixa eu colocar mais de perto. E? Pulo! Consegue! Aê! Aê! Agora! Cheguei! Olha onde eu tô! Passei também? Ah, tá fácil até agora, né? Olha ali, tem uma cama elástica. Será que essa cama elástica vai levar a gente direto pro topo? É um atalho! Será? Acho que não. Eu vou testar. Fui! Ai, ai, ai. Olha lá, velhote. Será, Novote, que eu vou pra essa cama elástica e se ela me levar pra uma trollagem? Vai lá. Aí tu me diz o que acontece. Eita! Ai! Eita! Tu voou! Tô aqui em cima, Vim! Como assim? Tu já pulou a montanha toda? Aham. Tô a 109 metros de altura. Caiu! Caiu errado. E agora? Pra que lado é? Tô chegando aí. Acho que é pra cá. Nossa! Tem um escorregador em espiral de gelo. Que legal! Sério? Aham. Nossa, eu tô muito bom, Novote. Tô quase chegando aí. E se eu te falar que eu acabei de cair na água? Uou! Olha, eu cheguei, Novote! Nossa, e agora? Como é que tu vai sair daí? Eu não sei. Acho que tem que ir pra cá, ó. Vai. Uou! Eita! Nossa, conseguiu. Conseguei, tô aqui. Aqui tá cheio de corais. Sério? Eu tô chegando aí e cair na água. Mas pode ir ainda, Velhote. Que eu tô te alcançando. Espera. Aê! Será que tem checkpoint aqui? Ô, diz que tem. Tem, ó. Tá falando. Não pegue o escorregador, porque senão você pode cair lá embaixo. Eita! Então é uma armadilha? Eu acho que é. Então é pra ir pra cá, ó. Não peguei o escorregador. Consegui. Consegui. Aê! Aê! Tô subindo. No topo. Tá fácil aí. Eu já tô a 130 metros. Nossa, eu tô em 57. Vixe! Aqui ainda tem mais árvores com equipamento de mergulho. Eu vou tentar subir aí. Aqui. Deixa eu ver pra onde eu vou. Ai, ai, ai. É difícil. Eu não quero cair. Cadê o checkpoint? Não tem checkpoint aqui, não? Será que tem... Tu passou. Tu pode ter passado. Olha, tô chegando aqui num lugar no Hot. Não sei aonde. Ó, tô conseguindo agora. Tô vendo o checkpoint B ali. Sério? Aham. Só que agora como é que eu faço? Aê! Subi. Fula pra cá. Depois pra cá. Nossa! Ah, não! Velhote aí. Caí! Aê! Chegamos aqui finalmente! Velhote, eu pensava que eu nem ia conseguir, mas deu muito trabalho, né? É verdade. Agora a gente tem que chegar até o topo da montanha, que eu nem sei o que que tem lá. Vamos lá, no Hot. Mais um desafio para esses tubarões fora d'água. Aqui. Nossa, tem uma ponte aqui. O que é isso? Cuidado! Eita! No ponte... No ponte caiu lá na água. Só vi ali, ó. Uma chama. Calma aí, que aqui tem que ir com muito cuidado, ó. Passei. Sabe o que tu faz? Aí tu não pode dar pulo duplo lá dentro daquela casinha, tá? Ah, tá. Aqui. Opa! Aê! Nossa! Olha onde eu tô! Eu também! Tá, agora... Deixa eu ver pra onde é que é. Acho que é pra cá. Aqui parece que não tem risco de cair, né? Parece. Só espero mesmo que não caia. Pra onde que a gente vai agora? Não é pra cá? Ah, é pra cá, ó. Aê! Assim! Olha que peixe aqui! Tá vendo esse peixe? Nossa, será que a gente libera ele? Ih, desbloqueei o peixe! Toma cuidado, viu? Pra não cair. Mas eu vou continuar com o tubarão, porque ele é mais legal. Liberei! Eu acho que é pra cá, Novote, ó. Aê! Depois. Vê se eu consigo... Ah, eu voltei aqui, mas não caí. Acho que eu vou pra cá, ó, porque é maior. Eita! Ah! Caiu? Não, voltei pra cá, ufa! Ah, deixa eu ver por onde que eu vou. Tem dois caminhos, né? É, eu tô achando isso aqui mais fácil que a parte do gelo, né não? É, tá bem mais fácil. Só que eu tô caindo toda hora. Ainda bem que tem essas coisas aqui. Ufa! Passei, velhote! É por aqui onde eu tô indo? É! Aí depois tem que chegar... Peraí! Novote! Tem um foguete no topo da montanha! Será que a gente vai pro espaço? Cadê? Olha ali! Daqui eu consigo ver. Nossa, é verdade! É por aqui mesmo onde eu tô indo. E velhote tem um urso de pelúcia bem perto de ti. Cadê? É verdade! Será que é pra liberar? Uai! Ai! Eu caí! Peraí, de novo! Ó! Habilidade do tubarão, já aprendi. Eu vim pra cá, depois eu pulo aqui... Ok, depois eu vim pra cá aí. Uou! Aê! Não! Aê! Cheguei, Novote! Finalmente! Vamos lá, velhote! Seguindo que a gente tá perto do foguete! Ai, ai, ai! Agora seriam os tubarões espaciais? Cuidado! Não! Eita, Novote! Fica aí! Ai, eu também! Olha! O que é aquilo? Nossa! Tem ali um monte de pinguim! Finalmente chegamos aqui no foguete! E agora, Novote, o que tem que fazer pra voar? Eu não sei! Será que tem que entrar no foguete? Tenta entrar aí pra ver o que acontece! Por favor, que eu não caia! Não! Caí! O que foi? Novote, eu entrei no foguete! Por que o meu não deu certo? Eu não sei! Será que tu esqueceu alguma coisa? Pode ser! Eu vim parar nas nuvens! Olha! Eu já queria ter ido! Galera! Mas pelo menos valeu, Novote! O importante é que tu chegou até o foguete! E tem um castelo aqui nas nuvens! Sério? Será que é o castelo dos tubarões voadores? Eu não sei! Mas foi bem legal! Espero que vocês tenham gostado desse jogo! Não se esqueça do like! Se inscreva no canal! Ativa o sininho! Tchau, Novote! Tchau! Tchau!